Paz e Luz 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 Vamos acreditar na miséria Na fome, na desgraça Não, ela já existe aí Vamos acreditar em Deus Na prosperidade E a prosperidade para mim É em todas as áreas Ter filho é prosperidade Casar é prosperidade Ter uma namorada é prosperidade Não é só dinheiro Mas inclui tudo Pastor, comprei uma casa para mim Prosperidade Pastor, minha esposa engravidou Eu sou pai Prosperidade A prosperidade de Deus Esteja sobre nós Em nome de Jesus Então esse mês de maio Junho Foi escolhido Para a campanha do tijolo Você vai doar um milhão de tijolo Vai me avisar pelo whatsapp Meu whatsapp é 083 991 540166 E eu vou te abençoar Vamos marcar aqui no livro da benção O teu nome E vamos lutar Para ter prosperidade Não é esperar É lutar Eu não vou esperar Que o mercado como europeu Eu sei que As políticas externas e internas Influenciam Mas Com a benção de Deus A gente vai meu amigo Agora sim A benção de Deus Às vezes o cara diz Vou morar nos Estados Unidos Vai morar debaixo da ponte Mas não Não tem a benção Vai morar Vou morar na Austrália Que é rica Vou morar no Canadá E passa fome Mas com a benção de Deus Você vai E vai vencer Porque grande é Deus Enriquece vendendo cachorro quente Agora como eu falei A riqueza para mim Não é só dinheiro A riqueza para mim é felicidade Mas não dá para ter felicidade Cheio de dívidas Não dá para ter felicidade Sem o dinheiro do ônibus Andando a pé Não dá para ter felicidade Doente Então Nós temos que buscar A saúde A prosperidade Os bens Porque se Deus Deu Israel Por que não dá para nós Se nós somos O novo Israel de Deus Então Não devemos Nos acomodar Parar no tempo E ficar esperando 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 Ah meu Deus Estou esperando Não De maneira nenhuma Devemos lutar Como Josué lutou Para conseguir Pastor Deus não deu Canaã para Israel Deu Mas mesmo dando É Josué Teve uma batalha Muito grande Teve que lutar Muito Muito mesmo Então Você com a benção de Deus Você luta e vence Sem a benção Luta 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 e perde Parece que está Correndo Atrás de uma bola Na ladeira Descendo Mas com Deus Você faz gol Então vamos lá Se anima Você tem que acreditar Que as coisas boas Foram feitas Para você As coisas boas Não foram feitas Somente para as outras Pessoas Casamento bom É para o vizinho Carro Viagem Para os vizinhos Dinheiro É para fulano Não Foi feito Para você Você é um ser humano Você é um Adão Uma Eva Então você Tem direitos Só que você tem que reclamar Esses direitos Você tem que solicitar Porque a lei Ela necessita Ser solicitada Provocada E você vai provocar E você vai vencer Que grande é Deus Amém? Então eu chamo você Para participar Dessa campanha Do tijolo O milheiro de tijolo Custa 420 reais 400 Se você não puder Dar tudo Dar metade Dar duas vezes Mas participe Tá bom? Aí você me avisa Pelo zap Pastor Meu nome é Eu vou participar Da campanha do tijolo Eu estou participando Olha a foto do recibo Aí você Deposita A conta 90733 Dígito 2 Agência 3331 Dígito 6 Banco do Brasil Pode ser depositado Nas lotéricas Também E me avisa Pelo zap Pastor Estou participando Me abençoa E eu vou te abençoar Coloca o nome Tijolo Eu acho Rapidinho Tá bom? Tijolo Campanha do tijolo E nós vamos Vamos construir Juntos Juntos o oráculo Mas tem aquele dia especial Né? Se você não puder Dar um presente caro A sua mãe Dê uma flor Uma rosa Um beijo E cuide da sua mãe Porque É o bem mais precioso Que Deus nos deu Sobre a terra Mãe Também tem defeitos Mas como nós temos defeitos E elas nos perdoaram E nos amaram A si mesmo Assim Devemos perdoar E amá-las Como ela nos amou Que o Espírito de Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Esteja sobre você Sobre minha vida Como sacerdote seu Porque todos os inscritos No canal Joios de Assis Eu considero Membro da minha igreja virtual Eu abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu não tenho capacidade De ir na casa De todos vocês Mas o Espírito Santo Tem capacidade Então como sacerdote Ungido por Deus E pelos homens Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E peço ao Espírito Santo De Deus A coisa mais fina Mais maravilhosa Do universo Que visite a tua casa O teu lar E te deixe presente De sabedoria E de prosperidade E de saúde Em nome de Jesus E muito obrigado Por você participar Do nosso canal Tá bom? Olha Preste atenção Jesus te ama Nós te abençoamos Em nome de Jesus Promova o nosso canal Não esqueça de dar o ok O xzinho Tá? E deixe lá o seu ok Coloque no seu facebook Mande para os seus amigos E muito obrigado Um grande abraço Deus te ilumine e te guarde Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eu queria Antes de terminar Convidar você Para orar Um Pai Nosso Vamos orar Um Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrar-nos Do mal Amém Amém E amém Deus te abençoe Te bendiga Te ilumine Hoje e sempre Amém Paz e luz Manda um x aí pra mim Tá bom? Coloca aí um comentário Aí no No vídeo E que o Espírito de Deus Esteja sobre você Hoje e sempre Amém 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 E amém